Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pendurador embutido pra qualquer tipo de painel em patchwork. Esse é o painel que eu vou usar pra fazer o meu pendurador. Ele é invisível, embutido. A gente vai colocar ele depois do painel completamente pronto no verso do nosso trabalho. Eu começo medindo o meu trabalho. Esse meu tem 33 centímetros de largura. Cortei uma faixa do mesmo tecido que eu usei pra forro, medindo 33 de largura por 10 centímetros de altura. Eu vou fazer uma bainha em cada lateral. Pra isso, eu faço uma marcação de um centímetro. Agora, eu dobro duas vezes. Um centímetro, depois mais um centímetro e alfineto. Faço isso nas duas laterais. Faço! 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 Agora, eu vou pra minha máquina passar uma costura bem na beiradinha. Tá aqui a minha peça. Já fiz a bainha dos dois lados. Agora, eu vou dobrar avesso com avesso. O lado direito tá pra fora. Vou dobrar bem ao meio e alfinetar pra passar uma costura reta também, fechando essa manga. Depois de fechar, eu vou encontrar o meio, marcar o meio na parte dobrada, pra gente dobrar ao contrário, encostando a costura com o centro da minha peça. A minha costura está pra cima. Eu coloquei presilhas pra prender o centro encostado na costura. E agora, eu vou passar abrindo essa costura. Depois de passar, o meu pendurador tá pronto pra gente embutir na peça. Vou fazer a marcação no verso da minha peça, do meu painel. Vou fazer uma marcação de três centímetros. Vou marcar de fora a fora com uma canetinha que apaga com o ferro. Vou encontrar o meio da peça e também o meio do meu pendurador. Ele também é chamado de manga. Em um dos lados, na parte onde tem a costura, eu vou marcar um centímetro. Agora, eu vou posicionar. O lado da costura vai ficar encostado na minha peça, na parte de cima da minha peça. E aquela marcação de um centímetro tá pra parte de baixo. Daqui a pouquinho, você vai ver um pouquinho melhor. Eu tô alfinetando. Pode pegar a manta e o forro, junto com a manga. E eu vou passar uma costura na parte de cima, uma costura invisível, à mão. Unindo essa manga com a minha peça. Já costurei a parte de cima. E agora, para a parte de baixo, a gente vai fazer o seguinte. Dobra naquele um centímetro, porque ela precisa ficar sobrando um pouquinho. Então, a gente vai dobrar naquela marcação de um centímetro e alfinetar novamente a parte de baixo. Agora, eu vou costurar em cima da marcação, prendendo a minha peça na parte de baixo da manga. Meu pendurador já está pronto. Agora, você pode usar um bambu, um pedacinho de madeira, roliço. E a gente vai passar por dentro do nosso pendurador. E amarrar, pode ser sisal, pode ser uma fita. Eu tenho aqui um cordão de cetim. A gente vai amarrar para pendurá-lo. Uma outra opção é você usar um cabide, desse tipo de cabide de lavanderia. Ele desmonta a parte de cima. Você vai colocar o cabide. Eu sugiro que, se você for fazer um pendurador de Natal, você enfeite esse cabide com fita. Alguma coisa que dê uma carinha de Natal. E pode colocar também na sua peça. Está aqui o meu painel. Ele ficou dessa forma com o cabide. E aqui tem a opção com o pendurador com a madeirinha ou o bambu. Espero que você tenha gostado. E aí E aí E aí O que é isso?